Não, não, não! Não! É muito empolgante, Poppy! É muito empolgante, mãe! Onde que a Aninha acordou? A Aninha não gosta daqui, tá muito escuro! Eu tô no trabalho do papai, eu fui sequestrada! Não, de novo não! A Aninha não vai ser sequestrada duas vezes! Isso aí é coisa mentirosa! Por que tem uma câmera aqui? Onde eu devo estar no reality show! Que reality show assustador! Será que eles não terminaram de limpar? Porque, ó, a parede tá toda suja! O que tem aqui? Que coisa esquisita! Isso é uma câmera? Ela faz brilhinho! Mas por que tem tantas câmeras? Deixa eu subir ali, por favor! Essas câmeras é pra quê? Será que estão gravando a... Hã? Tem uma mulher ali! Será que é o novo presente da Aninha? Pra onde o presente foi? Presente? Por que tem um bichinho dançando ali? O que é aquilo? Dá pra ele fazer TikTok! Onde a mulher foi? Eu perdi ela! Oh! É uma peça de aniversário! É aniversário da Aninha? Eu não tô sabendo! É o presente da Aninha! O bicho deve ter saído lá de dentro! Será que é algum tipo de robô pra Aninha brincar? O quê? Aninha já olhou tudo isso aqui! É? Aninha tem que dar um jeito de sair daqui e encontrar papai! Ih! A luz ligou! Tem um telefone aqui! Deixa eu ligar pra... Pra polícia! Perguntar pelo meu pai! Oi! Oh! É! Eu sou... Aninha! Cala a boca! Aninha! Hablas em espanhol! Aninha! Alô? Tira o celular da TV e me escuta pelo celular! Cadê surdo? Ó! Aguardei! Aqui é assustador! Ih! A luz ligou! Por quê? Oh! Na lanterna! Isso vai ajudar muito a Aninha! Hã? O que que... Hã? É o bicho! 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 Que barulho é esse? Aninha não gosta disso! Hã? Eu tenho alguém aí? Aninha! Hã? 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 Onde o bicho foi? Eu me chamo... Aninha Forga! E Aninha não gosta quando o bicho... Fica seguindo a Aninha! Sem falar com a Aninha! Ok? Isso é uma máscara! Parece a máscara do Batman! Não dá pra encerrar nada! Como é que o Batman luta com crime com isso? Não dá pra ver nada! Hã? Que barulho foi... Aninha não gosta disso! Que barulho foi esse? Papai! Que aquilo ali no chão? Ela tava naquela porta, então eu vou evitar aquela porta! E por que aquilo ali tá brilhando? Hã? É um brinquedo! Por que tem um brinquedo aqui? Não é perigoso? Ele é tipo... Um brinquedo de Natal? Porque é LED de Natal! Hã? Tem câmera! Hã? É mesmo? Então Aninha tá no reality show de verdade! Aninha tá com medo! The New Face of Fun! Não gosto de sofá! Tem alguma coisa debaixo da mesa? Que tipo de tubo é esse? É só um tubo! Não é aquele mesmo tubo que vai pra lá? Deixa a Aninha ver! Olá! Ah! É o mesmo tubo mesmo! Eu sou a Aninha! Aninha não gosta quando é sequestrada! Acho que eu devo seguir em frente e encarar o mal! Hã? Fez um barulho de All Star! Não gostei disso! Eu tô ficando com medo! Papai! Ô pai! Não assusta a Aninha! Presento! O que tem presente aqui? Hã? Por que que ele faz dancinha? Que bonitinho! Ele tem umas pernas malhadas! Você deve ter treinado muito na sua vida pra conseguir ter essas... Você poderia ensinar, Aninha? Olha as perninhas de Aninha! É muito ferninha! Você não quer? Você é muito... O que é isso? Por que tem um bicho esquisito? Pai! 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 Ô pai! Ah, droga! Eu tô num quarto sem saída! Vou ter que sair pela entrada! Mas ele fugiu! Ele foi pra lá ou foi pra lá? Aninha não gosta disso! É... O que é isso? É outro bicho? O que aconteceu com ele? Desculpa! Eu não mexi mais! Desculpa! Aninha não gosta de estar aqui! Aquele bichinho poderia ajudar Aninha a sair daqui! Aninha se sente observada aqui! Aninha não gosta daqui! É uma pizzaria! Olá! Tem cara... Você vai dar balão pra Aninha? Não! Aninha! Seu olho brilha no escuro, né? Você deve ser gamer! Aninha tá indo pra lá agora, ok? Aninha vai te ignorar! O seu olho segue Aninha! Que bom! Pelo menos eu sinto que eu não tô sa... Eu tô indo embora! O que que deve ter por ali? Por que tem tantos brinquedos? Ah, inserido que isso seja uma festa de aniversário pra Aninha! Aninha adotada! Aninha não sabe quando é o aniversário de Aninha! Se é que eu nasci hoje! Aninha não sabe! Por que você está amontoadinho? Desculpa! Ah, eles só fizeram barulho! Tá tudo bem! Aninha vai ficar tudo bem! Por que você se mexeu? Aninha... Aninha tá com medo! Hã? Ele sumiu! Ele sumiu! Ok! Aninha não se sente bem aqui! Tá muito escuro! O que tem aqui? Isso é um palco? A Donny Bond vai cantar aqui? Isso é Blondy Bond! Chega, consegue! Tudo bem, Aninha! Onde é a saída desse local? Que medo! Tem um carrossel ali! Aninha não gosta disso! O que é isso? Aninha não é empolgante, papi! É muito empolgante, mãe! Por que não fazemos um show? Aninha tá indo embora, ok? Você é muito esquisita e torta! Aninha tá indo pra lá, ok? Não, 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 não! Aqui não tem saída! Aqui não tem saída! Ela não me seguiu! O que tem aqui? Ah, não é uma saída! Eu acho que eu vou ter que sair por lá! Caixas! Aninha podia ir se escondendo com caixa, né? Tipo assim! Ai, diabo! Eu pisei num caco de brilho! Olá! Tem alguém perseguindo a Aninha! Não! Obrigada! Aninha vai... Aninha! O bicho, o bicho, o bicho! Ai! Ai, droga! Ai, não tem isso! Não tem isso! Ai, 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 minha não gosta disso! Eu me escondei debaixo da mesa! Bicho! Ei! Você sabe cadê meu pai? Quem toca a música dali? O quê? Oi! Oi! Ela se engabiça? Não! A Aninha tá dentro daquela caixa ali, tia! Por que que... Desculpa! Não, mano! Você sabe como... A droga! Que... Ela deixou a lanterna cair! Ele não vai encontrar a Aninha! Tá escuro pra ver a Aninha! 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 Corre, Aninha! Deve ter algum local pra escapar por aqui! Talvez debaixo das mesas! Tá escuro! Ele não deve conseguir ver no escuro! Ah, que isso! Que isso! Talvez eu trouxe pouco! Como que... Não! Eu não tô vendo nada! Eu não tô vendo nada! Isso! O que foi? O que foi? O que foi deantropo? Onde que a Ania tá? A Ania não quer ficar aqui A Ania tava numa caixa Papai tá me espontando de novo Onde eu tô? Que local assustador É um playground? Esse bicho dá medo O que é isso? Perigo? Não entra E se colou na parede? Ai, talvez eu só vou colocar isso aqui ali Isso aqui é gigante, compara a sua Ania Essa caixa tava desde sempre aqui Onde a Ania tá? No body lift Me falta a torre Ok? Só tem um caminho Então a Ania vai seguir o caminho Eu acho isso muito perigoso Hello? A Ania vai ir mais rapidinho Que a Ania tá com medo Agora é pra usar a vermelha, não é? O que ele tá fazendo aqui? Por que você tá sorrindo? Você tá se divertindo com a tristeza de Ania? Ele caiu Vou ignorar Isso não é um slime lá atrás Onde a Ania tá? Saída? A porta? Tá fechada Onde a Ania pode ir? Você de novo não! Não! Pai! Pai! Não, 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 não!